O aumento gradual do número de casos positivos na Ilha do Sal e a crescente procura pelos serviços de saúde tem preocupado as autoridades sanitárias locais. Cláudia Silva, diretora do Hospital Ramiro Figueira, justifica este aumento com a possibilidade de estar a circular uma nova variante na ilha mais forte em relação aos sintomas e com maior transmissibilidade. Neste novo cenário, a estrutura de saúde apela ao uso da linha verde e ao descongestionamento do hospital, uma vez que muitas pessoas estão a dirigir-se diretamente à estrutura de saúde a fim de evitar a transmissão e o alastramento do vírus que pode colocar em risco a saúde pública. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, a Ilha do Sal, novo foco da doença no arquipélago registra mais de 100 casos ativos da Covid-19.